E aí e não vai levar não não calma vovô você leva então pergunta para ela se ela gostou pergunta pergunta para ela pergunta para ela e aí o café acabou acabou foi que ela acabar aqui né aí eu vou fazer o café Então vai. Você gostou de você ou não? Eu já falei, vamos testar primeiro para depois eu ver. Vamos testar primeiro para depois eu ver. Porque por enquanto eu não estou entendendo nada ali. Eu não estou entendendo nada. Tadinho. Deita, deita. Ó, a gente vai lá ajeitando as coisas. A gente vai lá ajeitando as coisas e depois eu te chamo.